Como louco eu até sorri, mas do fundo só eu sei Nas angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformamos em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte envolvente Eu me possuía da sua intenção Na minha culpa, naqueles momentos quentes Onde se acelerava o meu coração Ex-amor, ex-amor Gostaria que tu soubesse O quanto eu sofri Alguém que me afasta de ti Não chorei, não chorei, não chorei Como louco eu até sorri Mas do fundo só eu sei Nas angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não devo Nos desgastamos, transformamos em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte envolvente Eu me possuía da sua intenção Com a minha culpa, naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Ex-amor, ex-amor Gostaria que tu soubesse O quanto eu sofri Alguém que me afasta de ti Não chorei, não chorei Como louco eu até sorri Mas do fundo só eu sei Nas angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor É o palmar a forte É isso